Quer combinação melhor do que uma boa comida, risada entre amigos e uma taça de vinho? A mais antiga das bebidas alcoólicas já foi considerada a bebida dos deuses. Animou festas de civilizações que viveram antes de Cristo e virou até recomendação médica. Mas o que talvez pouca gente saiba é que o vinho traz a memória das uvas que lhe deram origem. Tudo que se relaciona ao crescimento dos vinhedos vai se refletir na qualidade do vinho. Quer saber mais? Fica comigo! Nós vamos desvendar os segredos dessa bebida e conhecer três fatos que vão muito além do vinho. O vinho é a mais antiga das bebidas alcoólicas. Foi primeiramente produzido pelos árabes e pelos gregos por volta do ano 6 mil antes de Cristo. Os registros arqueológicos mostram que o vinho surgiu como consequência de uma tentativa de se guardar uva e suco em recipientes de cerâmica. A fermentação ocorre por conta das leveduras presentes na casca da fruta. Transformando o açúcar em álcool. Cada garrafa guarda uma história. E eu nem estou falando daquelas lembranças que nós guardamos de um dia especial. O vinho tem memória. Do solo, do clima, da luz e de tudo que a uva passa até chegar a ele. A espécie de uva mais utilizada para fazer suco e vinho é a vitis vinífera. Mas a partir dela, cerca de 5 mil variedades foram desenvolvidas. Esse grande número de novas variedades foi surgindo à medida que as videiras foram sendo adaptadas para crescerem em diferentes regiões do mundo. Nesse caminho, ocorreram mutações espontâneas, o que explica o surgimento das uvas brancas que conhecemos até hoje. E fomos muito além das mudanças espontâneas. Usando diversas estratégias de melhoramento genético, desenvolvemos plantas mais resistentes a doenças, portadoras de raízes com maior capacidade de absorção de nutrientes e tantas outras características para se obter uvas com teores apropriados de açúcar. Eu preciso de um nível de açúcar ideal para conseguir produzir um vinho de boa qualidade. Isso eu consigo medir no campo com aparelhos. Quando chega o nível ideal de açúcar, eu sei que está pronto para fazer a colheita. E aí sim garanto uma melhor qualidade no vinho. Os vinhedos precisam de água na medida certa. A falta ou excesso dela pode resultar no surgimento de doenças que desequilibram toda a composição da uva. Por isso, os produtores têm o cuidado de levar suas videiras para regiões com intensidade de chuva adequada. Quando isso não é possível, adotam sistemas de irrigação. Inclusive, hoje já contamos com sistemas de irrigação que incluem aplicativos que determinam a quantidade de água necessária. Essa é a agricultura digital sendo usada no controle do volume e do momento adequado de hidratar os vinhedos. Hoje, a tecnologia nos permite fazer um controle de temperatura. Esse controle de temperatura é muito importante para que os aromas não se evaporem. Será que a gente tem um vinho pronto para experimentar? Então, vamos ver. Esse vinho já está terminando a fermentação malolática dele. Ele ainda não foi para o Carvalho? Não foi para o Carvalho. Que uva é essa? Merló. O processo de fermentação gera várias substâncias diferentes. E mesmo quando o vinho já está engarrafado, diversas reações acontecem. E por isso nós costumamos dizer que para a maioria das uvas, quanto mais velho, melhor o vinho. Os diversos compostos que encontramos no vinho podem vir da própria uva, do metabolismo das leveduras e bactérias, de compostos da madeira dos barris de Carvalho e das reações químicas que acontecem no armazenamento do vinho. Agora, o que talvez pouca gente saiba é que cada um percebe o vinho de um jeito. Isso mesmo, nossa saliva e tecidos olfatórios produzem enzimas que agem em algumas moléculas do vinho, alterando levemente o seu sabor. As uvas e os vinhos possuem antioxidantes capazes de captar radicais livres no nosso corpo, auxiliando no sistema imunológico, prevenindo doenças e o envelhecimento. Quase 90% do vinho e suco de uva produzidos no Brasil vem do Rio Grande do Sul. Já o segundo maior produtor de uvas é o estado do Pernambuco. que tem produzido uvas sem sementes tipo exportação. Demais, não é mesmo? Aposto que a partir de agora você vai apreciar cada vez mais cada gole de vinho e aproveitar momentos especiais que vão muito além do alimento. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti